Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês quais foram as minhas comprinhas de inverno Gente, tudo que eu comprei aqui eu já usei, tá? Então eu vou poder falar se é bom ou se não é E espero muito que vocês gostem A maioria roupa, comprei bastante roupas assim que eu tava precisando E então, vamos conferir Bom, na Havan eu comprei várias coisinhas A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa blusa aqui de linho Ela é um rosa muito vivo, muito lindo, olha a parte do rosto como fica Fica muito maravilhoso E ela tem uns desenhinhos aqui, sabe? E ela é super quentinha, sabe? Então eu adorei Paguei R$49,90 Comprei também essas blusinhas aqui, ó Tipo aquela segunda pele, né? Comprei essa aqui e essa que eu estou, ó Também é o mesmo modelo E eu amei! Primeiro que elas é compridinha E eu adoro blusas assim Porque daí cobre por cima da calça, sabe? Não tem o perigo da barriguinha ficar aparecendo Que eu não gosto que minha barriguinha fica aparecendo E o que eu amei Que eu achei muito fofinha Ela tem umas rendinhas aqui Eu não sei se vai aparecer aí pra vocês Olha, tem umas rendinhas Tem aqui Aqui no decote também E na manga, olha E em cada uma eu paguei R$29,90 Aí eu tava procurando lá Essas blusas assim mais quentinhas, sabe? Mas gente, é tudo um absurdo É tudo R$89,99, R$79 Tudo tá caro hoje em dia, né gente? Mas enfim, tem que procurar bastante Que eu acho uma coisa legal E daí eu achei essa aqui Eu também achei a cor muito linda É bem parecida com aquela outra rosa que eu mostrei Ela é muito fofinha Ela é de uma lã assim Muito fofa, muito gostosa E nessa aqui eu paguei R$59,90 Ela é muito quentinha e muito gostosa Então eu adorei Comprei também na Havan Gente, vocês vão me estrangular Mas eu não passei a calça Só pra vir aqui mostrar pra vocês Eu tenho muita preguiça de passar roupa até pra sair Então você acha que eu ia passar Pra vir aqui mostrar no vídeo, né? Pra ficar paz Comprei essa calça branca aqui Que ela é um branco Eu não sei o nome Eu acho que é off-white que fala Que é um branco que é um pouco mais amarelado Não chega a ser um bege Mas também não é branco branco, olha Não sei se vocês vão conseguir captar aí Mas gente Não dá pra comprar calça branca pra mim Não dá A primeira vez que eu usei Eu fui num restaurante japonês Já pinguei shoyu nela Ela manchou Aí eu fui lavar Estende no varal Eu esqueci de virar do avesso Ela já sujou Aí a hora que eu tirei do varal Eu já tive que colocar pra lavar de novo E... Ah, enfim Eu não deveria ter comprado calça nessa cor Paguei 69,90 nela Achei muito linda Fica muito maravilhosa no corpo assim Mas... Não dá pra comprar coisa branca pra mim E o modelo dela é skinny Do jeito que eu adoro Que não é nem muito apertado Nem tão largo aqui na canela Aí eu comprei nessas lojinhas do chinês Que vocês sabem que eu adoro Esse lenço aqui Que eu achei ele muito lindo Paguei 10 reais nele, gente Olha que coisa mais maravilhosa Ele é muito chique Tinha muitos modelos Muito, 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 muito Quem for daqui de Londrina, gente Vai lá conferir Lá no calçadão, olha Um monte de coisa Um monte de opção Aí na Riachuelo Eu comprei um pijama Porque o pijama que eu tinha de frio Era de moletom Então nesses dias que não tá muito frio Eu passava calor com ele durante a noite, sabe? Então eu fui atrás de um pijama Mais fininho assim Achei esse aqui na Riachuelo Que eu achei ele muito fofinho Muito lindinho Paguei 49,90 Na blusa e na calça A calça que eu tô com ela aqui Porque, gente, vocês sabem que todo mundo grava de pijama, né? A calça é nessa cor aqui, ó Vim E a blusa assim De bolinha Que eu achei ela muito linda E muito confortável Ai, eu adoro ficar de pijama Aí na For Boys Eu comprei essa calça jeans aqui Que, gente, eles têm umas promoções Assim, que eu pidei, né? Sabe quanto eu peguei nessa calça? 39,90 Eu achei muito barato pra uma calça jeans Ela é bem básica Ela é reta E eu gosto de calça, assim, também pra variar um pouco Não ficar só com calça apertada na canela Ela é muito confortável E é um jeans grosso, sabe? Não é um jeans farrela, assim Só porque tava 39,90, não Deixa eu tirar esse daqui Tem um pai de uma amiga minha Que ele tem um brechó Um bazar E ela falou assim Cá, chegou umas peças De uma menina que morava fora do Brasil Acho que alguma coisa assim E chegaram umas peças aqui De calças, assim, com marca boa E tal Você não quer dar uma olhada? Eu falei É óbvio que eu quero dar uma olhada E, gente, eu comprei duas calças Uma foi da Gap E olha isso, gente É um jeans muito grosso E nem parece que era usado Ela tá muito novinha Ela também é reta E eu adorei Ontem eu usei a bota por dentro, assim, sabe? Eu me senti super mulherzinha Gente, eu não me vejo como mulher ainda Então quando eu uso uma roupa mais refinada, assim Eu me sinto mulherzinha Ela é bem, assim, bem básica também E eu adoro calça jeans nesse estilo, sabe? Eu acho que eu já passei daquela fase De ter calça jeans toda cheia de breguete E coisa balançando E coisa brilhando Então eu acho que eu tô bem nessa fase, assim E, gente, não dá pra saber o tamanho dela Porque, né? Olha, 26 barra 2 é Não sei o que é isso Mas eu acho que é 38 Mas, enfim, eu achei muito reforçada E muito linda E muito maravilhosa E comprei uma da... Ah, eu paguei 20 reais nessa calça aqui, tá? Pra vocês querem de queixo cair E eu comprei uma da Michael Kors também Que eu achei muito linda Essa aqui ela ficou um pouquinho mais larguinha Não sei se eu vou mandar ajustar Se eu vou ficar com ela assim Porque eu não gosto de usar... Gente, primeiro Eu não gosto de dar calça jeans Falei, pronto Mas a gente é... Obrigada, né? É uma peça bonita Mas fica me apertando Assim eu não gosto muito Então calça jeans minha Eu gosto que seja um pouco mais larguinha Pra não ficar meio... Agoniando Essa aqui ela tem a boca um pouco mais larga Ela tem um detalhe aqui no bumbum Com a etiqueta da Michael Kors E, gente, eu também achei linda Também paguei 20% nela O que eu achei que valeu muito a pena Também é um jeans muito grosso Tá muito novinha a calça E, caraca, Thalita Sempre que seu pai tiver coisa Você me avisa que eu vou me esbaldar Aí comprei uma sapatilha Gente, olha que coisa mais bonitinha E eu comprei da Moleca Que eu acho muito confortável Os sapatos dessa marca, sabe? Porque eu tenho um probleminha No meu calcinha, assim Então eu não posso usar sapatilha Que seja no chão, sabe? Tem que ter algum confortinho Porque senão eu não aguento E dói muito meu pé E eu paguei R$49,90 Eu achei ela muito lindinha Muito chique Muito clean, assim, sabe? Combina com tudo E comprei essa botinha Que eu tô apaixonada nela, gente Eu tô achando ela muito linda Olha isso aqui O saltinho dela é bem baixinho Ela é bem confortável E dá tanto pra se usar por fora da calça Quanto por dentro da calça E fica só o biquinho aqui Ela é da marca Liberti E eu paguei R$149,00 nela Eu achei barato Né? Não é assim barato Mas pra uma bota é barato E a última comprinha que eu vou mostrar pra vocês É essa que eu estou nos lábios Olha Gente, quem aí tá pirada também Nos batons líquidos da Ricoste? Ai, essa marca caiu do céu Assim pra gente Pra gente ser abençoada E sair por aí arrasando Com batons lindos Cores maravilhosas E que cabe super, super no bolso Né, gente? Paguei R$10,95 A cor é a Wine Eu deixo aí pra vocês na tela Porque eu não sei pronunciar E ela fica muito linda nos lábios Olha Muito escura E muito a cara do inverno Eu achei, assim Espetacular esse batom Bom, amores E é isso Essas foram as minhas comprinhas de inverno Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Já sabem o que fazer, né? Deixa aqui nos comentários pra mim Que eu adoro responder vocês Eu leio sempre Se você gostou desse vídeo Dê seu joinha aqui abaixo pra mim, tá? Que isso faz toda a diferença Me empolga muito mais Eu via aqui sempre gravar pra vocês Se é seu primeiro vídeo aqui no canal Se inscreva, tá? Pra por... Pra ficar por dentro de todos os vídeos Que vai vir por aí E por hoje é isso, amor Tá difícil E por hoje é isso, amor Espero muito mesmo que vocês tenham gostado Obrigada por assistir Um beijo E até mais Tchau Oi, amores Tudo bem?